...a prova para a expectativa de vocês. O carro está legal. A gente está ali prontos. Damos algumas notificações. Vamos testar a suspensão. A expectativa é que a gente esteja na frente. Eu gostei da prova sua com esse carro. Você já conseguiu pegar a mão. Como está a sua vida em relação ao carro? A relação piloto-carro. O carro está zerado. Está ótimo. A gente não tem nem o que acrescentar. A dupla navegador. A gente está para a segunda. Também já está bom. Então a expectativa é que a gente vai dar na frente. Quem tem os problemas. É para divertir. O segundo step chegar bem. Vai largar com o carro em configuração. Configuração full, tanque cheio. Ou vai largar com o carro para fazer uma primeira volta em alta logo. Já para pular. Nós vamos largar nesta corrida. A primeira volta vamos conservar um pouco. É combustível só necessário para fazer essa volta. E ainda vamos conservar que a gente está andando seguinte. Para a segunda, ver se libera amanhã. E para você, como é que é essa navegação nessas provas de ocasião? A navegação é importante. A referência está bem completa na planilha. Então a prova que já teve alguns trechos que foram cortados. Devido a chuva que caiu na região na semana. Então a expectativa é boa. Lama, vai ter barro. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.